Levinsky! Boa noite, Matanata na Rosa! Boa noite! A ativação daqui de novo é sempre muito bom quando você sai com energia de frenteada. Olha lá. E aí, família, joga a mão pra cima pra ver a gente fazer aquela mais monstra. Levada, pisada, no privado do velho. E aí, aqui joga a mão pra cima, mexa sem raiz, voltando pra cá. E aí, aqui joga a mão pra cima, mexa sem raiz, voltando pra cá. Demorou que é sem problema, batalha perigosa e sempre foi pros caras que tá no sistema. Hoje é que tá lotado, é vários andins de bagulho louco, tá ligado? Nós vem da época que não tinha nem beat, mas hoje tem. Tá lotado satisfação, vocês tão pagando de milhão de estação em estação. Eu fico orgulhoso, o papo é reto. Ainda mais de saber que eu coloquei tijolo nesse castelo. Olha que parada, meu mano. E o papo é reto. Nós estamos sem fama, mas o rapo é acerto. Você coloca tijolo, mas eu desenrolo. Por isso que agora é um mato de free. Diferente, eu tosse a aranha nas costas pra isso daqui construir. Você não entende, meu parceiro? Por isso que não é skit e esculacha. Realmente, da batalha nem tinha beat. Por isso que hoje em dia você não encaixa. Qualquer coisa é meu parceiro. Por isso que isso é irrelevante. Olha o seu papo, conta o sistema. Mas agora é o bastante. Você não entende? Isso daqui ainda é batalha de sangue. Uma pergunta que eu faço pra você. É MC ou é o palestrante? Agora você vai tomar. Até porque é R e a P. Com certeza eu vou te respeitar. Sei que você ajudou a construir. Só que você sabia, eu faço de free. Também tem história lá no passado. Mas presta atenção no que tá aqui. Amém! O que eu faço pra você? Volta! 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 Minha intenção é ruim, vazio lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Mata ele caralho Não é o caralho Não é o caralho Pô, 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 rá Pô, 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 rá Desculpa que agora Levite vai te deitar Cê não entende eu sou MC Resseguir de fique com peça E quando eu rimo são só aulas e palestras Diferentemente de falei de palestrante Mas toda sua rima ainda não foi o bastante Cê construiu o castelo, isso é engraçado Agora eu observo eu acabar com seu reinado É, só era barco que já acabou Infelizmente rima Você não trocou Entendi que cê falou que era algo contra o sistema Mas você é um leão que tá pisando aqui na arena E você não entendeu que a rima é de impressora Você é um leão e eu sou a gladiadora Demorando, mano, essa parada Você falou que não é a palestrante Olha assim, parada Bagulho muito louco na levada Isso aí é reflexo de quem liga pro pô E não vê nem o que fala Essa aqui é a parada, mano Nós seguimos improvisando E agora com certeza eu vou dizer Bagulho muito louco E isso aqui é uma palestra E com certeza quando nós rima Vai se rever nascer Charaba E essa aqui é a parada Bagulho muito louco, mano E eu falo sem caô Com certeza eu nunca tive reinado Porque eu sempre fiz história do lado dos perdedor Nós perde a apolia Não perde o respeito Aqui é resistente E sempre vai ser de menor Bagulho é muito louco E quando nós mandar a rima A mente dos moleque trava Porque nós nunca tem dó Aê, vai Lula pra batalha Aê, de quem começou pra quem terminou Barulho pra quem ganhou das rimas de Lavinsky Aê, que nesse barulho pra quem ganhou das rimas de Renan Aê, que nesse barulho pra quem ganhou das rimas de Renan Vem vindo de patrano, certo? Faz muito barulho pra o Renan Pra mim lá Aê, que nesse barulho pra quem ganhou das rimas de Renan O rato de mesada nacional, ele empolada Obrigado.